Olha aí, eu tô aqui pra denunciar que a sexta temporada da série Better Call Saul foi lançada e o segundo episódio já tá com defeito na dublagem, tá? Sem áudio, ó. Segue aqui com áudio original. Agora saquem só em português. Viu? Nada. A cena inteira está mudo. Pela cena inteirinha, você não ouve nada. Netflix, conserta isso.